Adilson, boa noite. Boa noite. O time está classificado, porém vem de três derrotas no Paulista, um empate, quatro jogos sem vencer na competição. Você foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, acompanhando o resultado de vitória do Ituano de 2 a 0, mas quando voltou para o segundo tempo, o Botafogo voltou diferente, um time mais retrancado. Queria que você comentasse as suas alterações, as alterações que foram feitas. E, posteriormente, todo o que disse o torcedor, acabou chamando você de burro, o torcedor saiu chateado, falando de um time retranqueiro, de um time que se acovardou diante do São Paulo. Gostaria que você analisasse todos esses aspectos, por favor. Boa tarde, obrigado pela pergunta. É bom a gente explicar. Nós tivemos um jogo desgastante na quarta-feira, com o retorno, mas, mesmo sendo fretado, você perde noite de sono. E o São Paulo teve a semana cheia. Isso não é um pretexto. Em relação ao comportamento, nós tivemos um... Desde o início, nós tivemos a oportunidade ali com o Osmã e o gol. E o jogo inteiro, o São Paulo jogou. Jogo inteiro. Desde o primeiro minuto, o São Paulo jogou. Jogou por qualidade, por capacidade, por estilo de jogo. E o nosso comportamento foi trabalhado na sexta-feira e no sábado. Nós sabíamos que o São Paulo ia ter mais a bola. Nós temos 40% de posse de bola durante toda a competição. Você não muda da noite para o dia isso. Em relação ao intervalo, mesmo você ganhando o jogo e sabendo do resultado do adversário, do Ituano com o Santos, você obtendo a classificação, não é que você quis jogar com o regulamento. Não foi isso. O Osmã sentiu uma lesão e o Xuxa vem de... Vem de lesão, vem de transição. Entrou um pouquinho lá contra o Parnaíba. Vale para o Thomas, que também está desde outubro sem jogar. Então, são coisas que você observa. Aí, o que eu fiz? Nós já vínhamos fazendo uma linha de cinco, porque o Luiz estava marcando a subida do Natan. Aí, nós fizemos uma linha de quatro e deixamos o Robinho. O Robinho, já no intervalo, também sentiu uma dor no joelho. Então, é assim, quando você tem um resultado na mão, você não está chamando o adversário. O adversário te impôs, te empurra, ele tem mais qualidade, ele tem mais volume, ele está mais descansado. O David, para mim, entrou muito bem, criou inúmeras dificuldades para mim. Nós tivemos ali penetração dele, enfim. E aí, você sofre o gol quando você tem uma linha de quatro, linha de cinco, linha de quatro e um. Que nós tivemos o contra-ataque com o Robinho. Era dois a zero. Vamos enxergar o jogo aqui. E aí, você tem a linha de quatro com linha de cinco. Você tem uma penetração nos lados. E aí, você está todo mundo dentro da área e esquece o rebote. Então, não é orde isso. Então, assim, só que o que as pessoas precisam entender, eu peço desculpa ao torcedor. Ele fica chateado quando perde. Ele deve ficar feliz porque ele classificou. Ele classificou em cinco dias, tem duas classificações. Então, ele deve ficar contente. E faz parte do processo. Você está chegando, você está conhecendo, você está observando. Você, às vezes, quer aumentar a intensidade, às vezes, uma pressão. Às vezes, eu não consigo. Aí, eu comecei a marcar. Nós sofremos o 3x1, acho, o 2x1 de cabeça. Aí, eu tentei com os dois. Com os dois, com marcação alta, São Paulo quase chegou duas vezes, quase fez dois gols. Precisa entender o jogo. Não é que você quis fazer. Eu também... Para mim, o Robinho é um jogador importante. Osman, Xuxa. Eu já estava lá na quinta-feira. Ah, mas tem que ganhar do São Paulo. Não, nós classificamos. Então, tem hora que tem que ir. A razão é mais importante. O Adilson, você citou aí as saídas, justificou, do Osman e do Xuxa. No momento, por exemplo, que no momento normal, que os jogadores estiverem 100%, você acredita que o ideal seria manter esses jogadores? Você acredita que essas substituições forçadas foram cruciais pela derrota da equipe do Botafogo? Você citou aí também o Tomás. O Tomás será inscrito já na próxima fase. E quem você pretende tirar? Você tem dois jogadores que não estrearam ainda no Botafogo, que estão no Departamento Médico. Não, ainda o Departamento Médico tem que aguardar, né? O Vitor. O Vitor Lé, que ainda está na transição, o Salatiel. Não dá para você cravar, porque é cômodo para o treinador. Eu lavo as mãos, eu fico olhando ali o jogo e tomamos a virada. Por que não reforçou? Por que não mexeu? Por que não encurtou? Por que não diminuiu? Por que não ajudou? Então, se eles não tivessem a lesão, o Xuxa, eu acho que mais 15, mas não sei. Ele está voltando. Então, são coisas que você precisa entender. Daqui a pouco, eu perco por uma nova lesão. Eu não quero perder por uma nova lesão. Eu tenho um compromisso quinta-feira importante e já no domingo, contra o Bragantino, outro importante. Mais duas decisões. Nós já passamos por duas. Em cinco dias, nós estamos classificados. Esse é o objetivo. E eu estou conhecendo. Eu peço para que releve, peço para que entenda. Ninguém aqui... Eu sempre fui ofensivo. Eu sempre trabalhei no 4-3-3. Eu sempre gostei dos pontos. Agora, eu preciso conhecer os atletas. Se vão me dar essa condição. Então, lá na quarta-feira, fizemos um jogo brigado, de primeira bola, de segunda bola, de disputa, porque o campo não permitia. Então, hoje, nós enfrentamos um grande adversário com muita qualidade, descansado, precisando vencer. E, às vezes, você está ganhando o jogo. Não vi problema nenhum em manter as linhas. Só que você acaba errando. Mas a responsabilidade é minha. A culpa é minha. Adilson, boa noite. Boa noite. Acho que uma escolha que talvez o torcedor, acho que a gente não entendeu também, sobre o Edson, que vinha sendo titular nos últimos jogos. Hoje ele começou no Banco. E você colocou ele no segundo tempo, mas na vaga do Robinho. Para manter essa estrutura com dois atacantes, como tinha ali o Osman, tinha o Robinho, não seria melhor para ter mais uma válvula de escape, para ter um time tentando atacar mais, não ficando ali nas cordas contra o São Paulo? Tá. Aí eu fico com os dois, eu adianto, aí eu fico na roda, e o São Paulo chegou duas vezes. Então, assim, eu conheço ele, o Edson, e entrou, e entrou bem, entrou no lugar do Robinho, que eu tirei preservando o jogador, ele está com uma dor no joelho, já estava desgastado. E o Osman também saindo. Então, assim, a minha intenção, eu já estava na quinta-feira. Eu estava na quinta-feira, eu não vou abrir o time, porque o tio de São Paulo usa, usa, entrou o Mendes, que vinha jogando, essa bola entra nesses dois, sobrecarrega os dois do meio, e aí o São Paulo chega. Então, assim, são escolhas que você tem que fazer. Não é questão que você chamou, teoricamente, teoricamente, você com linha de cinco e linha de quatro, você tem que ser mais defesivo, mais forte na marcação. O São Paulo não criou a chance, ele criou. Então, eu sei que é importante o equilíbrio, você ter o meia, você ter o atacante, você ter o extrema, só que tem jogos que você tem que ter os devidos cuidados. E, com o resultado lá do Ituano, nós estávamos classificados. Você tem que ter inteligência no jogo para você administrar determinadas situações. Adilson, você começou a partida com um ataque, um ataque rápido, o próprio jogo, o Robinho, o Osmã e o Luiz. Essa vai ser a sua forma de trabalho, até na quinta-feira, que é o outro jogo por do Botafogo. Você pode manter esse ataque sem um centroavante de referência? Não, eu posso, eu posso ter o, eu posso ter o Edson, eu posso ter o Thomas, eu posso ter o Xuxa, o Osmã. O Osmã é atacante, tem um ótimo tempo de bola, experiente, posso ter o Robinho aberto, na direita ou na esquerda, eu sou um jogador de qualidade. Então, eu já estava preocupado até com a recuperação. Ali no final, pós-jogo, eles já começaram o tratamento, para ficar apto e à disposição na quinta-feira. Adilson, boa noite, parabéns pela classificação, embora o resultado. Depois do lance do pênalti, o Botafogo parece que se perdeu no jogo, pelo menos foi essa análise que nós fizemos. No seu entendimento, faltou um pouquinho de equilíbrio depois do lance do pênalti e você enxerga que a penalidade foi bem marcada? Você chegou a conseguir ver o lance, sim ou não? Eu conversei com o Mantuan, ele falou que foi na bola. Eu perguntei para ele, antes dela vir no VAR, e o Mantuan falou, professor, fui na bola. E ele tinha que ter dado descanteio. Nem cartão o Mantuan tomou. Então, assim, eu não gosto de falar muito de arbitragem, a diretoria se manifestou, recentemente. Agora, se faltou, eu não quero que saia correndo atrás de jogador lá, que comemorou. Então, assim, a gente tem que jogar futebol. Erros fazem parte do jogo. É um jogo, é um esporte de erros, o que erra menos vence. Mas a gente pediu para manter o equilíbrio. Aí tomamos um gol de bola parada. Volto a repetir, 1x0 o Robinho, só o Robinho na frente, e nós tivemos a chance do segundo gol. Só que o São Paulo se impôs, o São Paulo jogou. O David entrou e entrou bem, criando dificuldades. Teve algumas, teve duas situações de impedimento no primeiro tempo, a nossa linha estava alta. Foi o que nós trabalhamos. Agora, a gente não pode tirar mérito do adversário, e eu preciso parabenizar os meninos que em cinco dias, duas classificações. Agora é quinta-feira, São Raimundo, fazer um jogo forte, sério, para conseguir o objetivo e depois, na sexta, a gente pensa no Bragantino. Boa noite. Gostaria que você fizesse uma análise sobre o jogo do Bragantino no próximo compromisso do Paulistão. É uma classificação, o Bragantino, que a gente sabe que nas últimas temporadas está virando um time dos considerados grandes. Então, que você fizesse uma análise desse jogo e uma projeção, por favor. Eu já acompanho o Bragantino há um bom tempo. O Bragantino enfrentou o São Paulo, o material que a gente recebeu. Um belo time, bem treinado, um time intenso, um time alto, com padrão, com grandes jogadores. Vamos ter um jogo duro lá, muito difícil. Então, na sexta-feira, a gente começa a trabalhar o Bragantino. Boa noite. Boa noite, Adilson. Como você disse, o próximo jogo é pela Copa do Brasil contra o São Raimundo aqui. Você já disse que passou por duas decisões, classificações, da Copa do Brasil e do Paulistão, e agora tem mais uma, que é contra o São Raimundo. Queria saber se já tem mudanças táticas ou até motivacionais para os jogadores. Não, mudanças sempre. Eu vou ter a volta do Thomas. Talvez eu tenha o Vitor Leck. o Salatial ainda não. Então, eu preciso recuperar esses meninos e ver aí a questão da lesão do Robinho, do Osman. O Xuxa já vai entrando no ritmo que você pode já pensar em 70 minutos. O Thomas já 60, 70. Então, assim, vou revezando. O Luiz entrou bem. Estou conhecendo o dia a dia ali do Madruga, do Mantuan, do Marco Júnior. Estou conhecendo. Também precisa dar um desconto. Então, faz parte. E outra, se vocês pararem para pensar, eu não consigo dar um treino forte, intenso. Não tem como. Não tem como. Então, amanhã, eu trabalho com uma turma que não entrou, que não jogou. Aí o pessoal recupera. Terça-feira, eu tenho que ter um pouquinho de cuidado. E quarta-feira, que eu vou fazer um tático. em cima do jogo do São Raimundo. Da necessidade nossa de tentar passar. Então, vocês precisam entender isso. E aí, quinta-feira eu recupero, sexta-feira bem levinho e vou enfrentar um belíssimo Bragantino. Precisa ter um pouquinho de paciência para julgar as pessoas. Se é retranqueiro, se é ofensivo. Tem que entender isso. nós fizemos as duas sinalizações e depois nós só marcamos. A culpa não é ao treinar, não. O adversário te empurra. Qualidade do adversário. É isso que você precisa entender. Eu estou chegando agora, estou observando, estou vendo e nós vamos crescer. Crescer com trabalho, com organização, ser competitivo, para fazer o grande objetivo do clube. vamos passar de fase. Quinta-feira, esse é o nosso objetivo com respeito ao São Raimundo. Eu já enfrentei o São Raimundo. Foi um 2x2, cirou 1x1, me recordo também, com o Cruzeiro, um jogo duro lá. Então, não tem moleza. tá? Tá? Tá?